Olá, bom dia, estou passando aqui para fazer o agradecimento para todos vocês, para todos os meus nomes. Eu quero dizer que coração eu agradeço, de verdade, assim que eu puder, eu vou agradecer cada um a vocês pessoalmente. Queria dizer que graças a Deus, assim que virou, deu certo. A exploração vai ser lenta, mas já aconteceu. Estou fazendo maxilaire de nariz ainda. E dizer também, pessoal, que aconteceu um fato aí com o presidente, que falaram que minha esposa tinha cometido um equívoco, porque isso não precisava, que ela estava se aproveitando da situação para pedir dinheiro. Mas, como vocês estão vendo, não foi um aproveito. Eu não estou, graças a Deus, agora eu não estou me recuperando, mas até para onde não é para o meu coração. Então, não foi equívoco, eu acho que um ato de amor, entendeu? Porque quem ama dá um jeito de cuidar e de proteger, e eu acho que foi um jeito que ela encontrou, entendeu? Então, queria dizer isso, agradecer a você e dizer que não foi, não foi o que eu puder. E, mais uma vez, assim que eu puder, eu estou aí agradecendo a cada um a vocês pessoalmente. E aí